Olá, hoje nós estamos aqui no Porto Novo, realizando então coleta para análise de água de cisternas e poços que foram demandados nas reuniões de núcleo comunitário, para saber como que está a qualidade da água que a comunidade está consumindo. O meu nome é Silvana, eu moro aqui no Porto Novo, sou pescadora daqui. Eu estava utilizando a água do poço, eu utilizo a água do poço aqui dos balseiros, da casa dos balseiros. Não teve como a gente usar mais, porque a água estava saindo muito suja, aí a gente passou para a cisterna. Então aí eu pedi por isso, para poder ver se está uma água boa. Então nós viemos hoje com um laboratório fazer a coleta, vai ser enviado para análise, e assim que tivermos o resultado nós mostramos para as pessoas que demandaram, compartilhamos nos núcleos comunitários. Sempre quem quiser saber como que está a qualidade da água que está consumindo, pode solicitar o Guaicui, para qualquer pessoa do Guaicui entrando em contato, que nós marcamos e fazemos uma coleta para fazer a análise da água.